Eu prometo pra vocês que é o último vídeo. Eu prometo, tá? Eu tô viciado nesse jogo. O Soulframe, jogo que, no momento, estamos jogando uma versão alfa dele, tá? Passivas de problemas, de erro, de um monte de coisa, mas que vai estar chegando muito em breve, gratuitamente pra geral. Calil, como que você conseguiu essa build? Todo vídeo, todo mundo me pergunta. Galera, consegui graças a um inscrito do canal que teve acesso aos códigos e a inscrição lá no site deles. Eu também me inscrevi na época, mas não fui sorteado, não pude estar recebendo os códigos, mas ele recebeu, não ia jogar, mandou pra gente. E aí nós jogamos, fizemos sorteio e só alegria, tá? O estúdio que tá desenvolvendo esse game é o mesmo estúdio responsável por Soulframe. Então, provavelmente, esse jogo vai chegar pra todo mundo, né? Em algum momento aí. Mas, por hora, não temos mais informações, tá bom? Então, bora lá. Vamos continuar que o negócio tá gostoso, cara. Morreu. Passarinho, dá nele. Olha os passarinhos, velho. Não. Boa. Cara, eu não sei. Tipo assim, o jogo não tem nada assim tão... Mas, putz, mano, tô gostando tanto. Tipo, me pegou, tá ligado? Negocinho bom, cara. É, podia abrir a porta normal também, né, Cali? Repito, galera. Tô jogando no PC. Não tem pra outras plataformas, que é a pergunta que mais me fazem. No momento é só PC e é um alfa. Cara, inclusive eu não faço ideia até quando isso aqui vai estar disponível, tá? Então, por isso eu tô tentando gravar o máximo que eu puder pra depois fazer um vídeo contando minhas experiências, o que eu gostei, o que eu não gostei. se tem alguma coisa que, na minha opinião, os caras precisam melhorar. Depois a gente vai fazer um vídeo comentando sobre as minhas impressões. Mas, por hora, mano, porra. Gostosinho. Deixa eu dar uma olhada. Como é que tá os meus status, minhas coisas. Ver se eu consigo melhorar isso aí, né? Oi, doguinho. Não consigo melhorar status ainda. Opa! Tem up de arma. As habilidades. Olha, já dá pra fazer mais upgrade. Ok. Não sei se eu vou colocar o capacete ou não. O capacete de jogo é muito feio, mano. Não, vou deixar sem. Depois eu coloco o capacete e o braço. Daqui eu acho que eu não posso mudar nada ainda. Tá bom. Tá bom. Olha o parry, mano. Eu esqueço que esse jogo tem parry. Quase não usei, meu. Em todo o meu gameplay, eu praticamente não usei o parry no game. Que vergonha, cara. Nossa, eu achei que era um baú isso aqui. Dá uma olhada aqui no mapa. O que é isso? Tem uma olhada aqui. Falta eles marcarem as coisas no mapa, né, mano? Ainda não tem marcação. Esse jogo, se eu não estiver enganado, galera, ele está sendo feito na Unreal 5.5. Por isso que ele é bonitão assim, manja. Opa, uma galera ali. Já vamos chegar detonando o dog? Pronto. Porque o dog é problema. Manda mais um parry aqui. Não. Parry de novo. Receba. Maravilhoso. Acho que não tem nada. E está rodando lindão, cara. 60 FPS cravado ali em cima. Não sei se vocês estão vendo. Está bom demais. Deixa eu ver se estou no caminho certo. Não. É para lá. Deixa eu ver uma parada. Eu acho que eles atualizaram alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Espera aí. 60 reais. Beleza. Ok. Tranquilo. Equilibrado. A nitidez está bonito. Bonito, bonito, bonito. Acho que está bonitão. Tá bonitão. E aí? Pronto. Ótimo. Opa, passarinho Leva nós Ah, tem uma coisa aqui, peraí Aqui Aí Era isso que eu tava estranhando V-Sync, mano, tem que tá ativado Venham Ah, vai mandar raio Então receba aí, ó Boa Ixi, como é que eu entro aqui? Não sei Ixi, não sei Ainda assim, tem alguma coisa que tá me incomodando Um, 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 um Du, 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 du Uou! Não sei como é que eu fiz isso. Nossa, cara. E sim, começou a pesar, mano. Os caras fizeram alguma atualização. Estava lindo, 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 lindo o game. Os caras mexeram em alguma coisa, mano. Que eu não sei o que é, mas eles mexeram. Cara, eu não sei se eu abro isso aqui, não. E o passarinho fala para eu entrar lá, cara. Ai, será que é só com bomba, mano? Ó, vou trocar minha build. Vou trocar minha build para ver se é isso, mano. Vamos lá. Beleza, põe o braço aí e bora. Tipo, será que é com bomba? Vai que é com bomba, sei lá, né? Então vai. Não é com bomba. Não é com isso aqui também. É raio. Não é com raio também, hein? Cara, eu não sei. Foi mal, passarinho. Cara, que bonito, cara. Talvez eu tenha que abrir lá de alguma outra forma. Sei lá. Mano, é mó pelão, mano. O choque pega todo mundo, mano. Olha lá. Cara, isso aqui é maravilhoso. Já vou, passarinho. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Da hora essa build também. Olha lá. Que da hora esse lugar, mano. Não tem nada. Tem inimigo lá na frente que eu já vi. E tem aqui também. Vai tomar choque todo mundo. Queria experimentar outras armas, cara. Tem três armas, galera, pra gente poder experimentar. Esses caras aqui são nível alto, mano. Ah, tá chutando também. Toma raio, vou largar a mão de ser besta. Não, passarinho tretoso. Vai me levar pra mais treta. Galera, de tudo que vocês viram aqui, o que vocês acharam? Bacana. Vocês acham que o jogo tem futuro? Olha o negócio ali, ó. Agora eu aprendi a pegar esse negócio. Nos dois últimos vídeos eu não sabia como pegar isso. Mano, acho tão da hora o brilho na espada dela, ó. Beleza, moedinhas. Até sei onde o passarinho quer que a gente voar ali, mas pera um pouquinho. Então recebam. Quer mais? A bomba. A bomba. A bomba. A bomba. Não, cara. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Meu Deus do céu. Morri. Nossa, morri. Boa. Venha Nossa, não defende Não tenho bomba Bomba, bomba Mais uma, não tenho Deu ruim Cara, os golpes desse cara é muito poderoso Será que não dá Não dá Não dá Morreu Cara, que doideira Não consigo ver, mano Para de melecar Meus rios Pô, riozinho, volta a ficar purificado Vocês entenderam, né, galera O lance desse jogo É você tendo toda uma questão de De Natureza Preservação Enquanto os inimigos são A indústria, né O jeitão deles Steampunk é mó da hora, velho Toma, sua vaca Estou Estou Libera os bichinhos É tudo voltado pra natureza, mano O bagulho do jogo é mó da hora Pronto, bichinho liberado Pô, cadê o bagulho onde eu tava? Nossa, como eu sou bom em me perder, né? Eu tava quase que entrando num castelo Olha lá o castelo lá Beleza, me achei Vambora Isso aí, fedidão De onde você veio? Pega a bomba Pá Pá Cara, uma buildzinha grande, né? Pô, a gente já gravou três vídeos, mano E não exploramos tudo ainda Isso é muito bom Isso é muito bom Passarinho Passarinho Acho que é hora do passarinho dar uma nele lá, hein? Ah não, esqueci Eu não tô com passarinho, mano Eu tô com a bomba agora Nossa, o burrão, hein? Nossa, o maluco nível 20 Vou apelar, mano Vou apelar, mano Tá acabando já Acabou Acabou Nossa, mano Toma, choque Toma, choque Coitado de mim, mano Eles são nível 20 e pouco, cara Rapaz Imagina o que tem lá dentro Vocês entenderam, né, galera? Que o choque Eu consigo dar Enquanto tiver aquela barrinha verde Ali embaixo No canto inferior direito Tá vendo? A bolinha do meio Que tem um Um bagulho verdinho ali Acabou Acabou aquilo ali Eu não consigo soltar Maior o poder de raio Vamos só A bomba A bomba Uou, 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 uou Oh, os caras têm umas magias poderosas Peraí, peraí, peraí Meu Deus do céu Nossa, eu vou morrer, cara Eu não posso ficar parado, não Nossa, mano A bomba Você é doido As coisas começaram a ficar complicadas As coisas começaram a ficar complicadas Rua, meu irmão Bom, hein Da hora é isso, mano Dá pra queimar os caras Manda mais Esses safados aí Tem pouco Melhor eu ficar quieto, né Já tô me achando Pô, eu quero explorar mais o castelo Será que tem como? Tava pensando em ir pra cima Beleza Beleza Ah, tô ouvindo a voz daqueles Safados Cadê? Ó, dá pra explorar bem mesmo Vambora Sei que tava tagarelando, hein Então receba Nossa, nível 24 Pega a bomba Boa Boa Levantou pro lado errado, hein Amigão Nada Olha, pô Vamos lá Vamos ver o que tem lá Pô Não podia pegar uma lancinha Opa Ah Achei dava pra trocar de arma Falei Opa Nada Quero ir pra lá Quero ir pra lá Mais um bagulho aqui Este é o envio de história, bem encontrado. Eu tô vendo ali a galera conversar ali embaixo, ali, saca? Já encontraram um mercador, já estão comprando os bagulho. Mano, onde tá isso, velho? Pô, estou há três vídeos explorando o bagulho e não acho. Deve ter alguma coisa, assim, bem braba pra fazer, saca? Da hora e eu não tô sabendo, mano, porque o mapa não fala, né? Você tem que ir explorando. Será que dá pra chegar aqui e passar pra cá, mano? Pô, acho que dá, hein? Se não tiver nada aqui onde a gente tá indo, eu vou fazer isso, mano. Eu vou chegar aqui pro lado aqui e vou tentar vir pra cá. Pra ver se abre ainda mais o mapa, tá ligado? Pô, o bagulho é gigante, cara! É maravilhoso, o bagulho é gigante! Tipo, nós não fizemos nada ainda. De importante, presumo. Não tem nada. Em algum momento, eu acho que isso aqui vai se abrir. Tá bom, vamos lá. Deixa eu ver onde a gente tá. Não, eu não vou entrar aqui. Mas parece ser bem interessante e convidativo também, mas eu não vou entrar. Quero ver se o mapa vai se abrir mais pra gente. Poxa, o que foi isso aí? Nossa, onde você estava? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vou nem perder tempo libera os bichos aí cara eu acho que não dá lá é o mesmo portão não é pra frente ainda que eu quero ir olá amigos vai jogar flecha na vó ainda não é aqui que eu quero ir não é mais pra frente tá livre doguinho opa ferreiro o que ele quer que eu faça limpe set e não sei o que ou aí eu perco o foco mano mano aproveitar que a gente tá aqui será que o velho tá aqui ainda opa pera aí acho que é outro lugar aqui ou é outro lugar mano ou não é não não p p p Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Onde o que, cara? Onde nada? Onde o que, cara? 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 Eu liberei o terceiro poder lá, hein? O que ele faz? A bolinha fica aqui comigo. Será que vai causando dano na galera também? Não sei. Oh, meu Deus. Lá foi onde eu morri. Olha lá, ó. Olha o jeito que vem já. Esse bagulho faz, mano. Quebrou. Bugou. Era pra ele estar ali, mas tá bugado. Beleza. Será que eu tenho que voltar lá e falar com o velho, mano? Não sei. Eu tô achando que eu tenho que ir lá e falar com o velho de novo, saca? Só não lembro em que lugar, mano, que ele tá. Eu não sei se é aqui, se é aqui ou aqui. Porque as missões, elas meio que são infinitas. Elas não somem, manja? Será que é lá, mano? Acho que não, mano. Acho que é pura... Acho que deve ser isso aqui. Bom, vamos lá, vai. Ó, esse aqui não é porque aqui a gente passou. Passamos, né? Ó, o bagulho parece grande, mano. Tem outro a passar... Peraí, cara. Olha essa lua, mano. Da hora, né? Foi nesse aqui que eu fui, mano. Acho que foi. Cara, aquela lua. É muito linda, cara. É muito linda. Boa. Ah, a bolinha me protege. Quer ver? Ah lá. Isso aí, bolinha. Gostei. Ela me protege e, ao mesmo tempo, causa dano nos caras. Isso é bom. Chegamos de novo naquele lugar, velho. Passarinho. Não dá. É, alguma coisa fazer aqui, velho. Mas não sei. O que é isso? Cara, aqui é o castelo que a gente explorou tudo no comecinho. Então, não é o lugar que eu quero ir. Será que é aqui? Pô, mas como é que eu entro, cara? Será que a galera aqui embaixo sabe? Deixa eu perguntar aqui. Mandei a pergunta ali. Vamos ver o que os caras falam. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou vendo a conversa dos caras ali embaixo. Os caras estão falando sobre... Mercador, mano. Onde que essa galera está achando Mercador, meu Deus do céu? Do lado direito do mapa, M, tem Mercador. Mano, não é possível, cara. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada nesse jogo. A galera já achou Mercador, uns bagulho. Cara, como que eu não acho Mercador? Não acho nada. Eu vou perguntar de novo. Eu vou perguntar de novo. Vocês acharam até Mercador já? Caraca. Devo estar fazendo alguma coisa errada. Estou a horas só seguindo o passarinho e fazendo tarefas sem sentido. É isso mesmo? Não, eu vou perguntar, né? Não custa nada. Literalmente, tem que explorar. Não apenas seguir o passarinho. Bom, eu estou fazendo isso, velho, mas... Bom. Valeu, galera. Vou continuar explorando o mapa. Bom, vamos lá então, ué. Sei lá. Sei lá, né, mano? Vamos vir em algum lugar, ó. Aqui em cima. Aqui em cima eu acho que a gente não veio. Vamos para lá. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Segue, segue. Beleza, vamos embora. Vai lá. A galera falando que tem que achar uns bagulhos para desbloquear outros bagulhos. Tá bom. Vamos embora. Vamos embora. Eles falaram lá. Não, Calil. Venham. Batam em mim e tome dano da bomba. Maravilhosa essa bombinha, velho. Deixa eu agradecer. Deixa eu agradecer a molecada aqui. Show. Show. Bom. Bom gameplay aí. Valeu, rapaziada. Sabia que eu estava fazendo alguma coisa que não faz sentido, mano, porque não pode então só seguir o passarinho, pessoal. Pelo que a galera disse ali, ó. Tem que ir atrás dos bagulhos. Vamos atrás dos bagulhos. Vamos descobrir o que está rolando, mano. Só que eu acho que tem coisa aqui. So it wants to play. Opa, boss. Venha. Tenta bater em mim, bobão. Tenta. E seja humilhado pela bolinha. Louco, mandei um teabag ali no boss, mano. A bomba. Ai, ai, ai. Oh, que mentira, mano. Oh, que mentira, mano. Cadê ele? Cadê ele? Ai, ele lá. É você, né? Toma a bomba. Toma a bomba. Sai da bomba. Sai da meleca. Sai da meleca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai morrer, seu pilantro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Não é apenas o segredo passarinho Que a ferreira, por exemplo Literalmente tem que achar ela O passarinho jamais aponta Apenas quando encontra o local Não querendo dar spoiler Mas basicamente tem umas dungeons Que tem de encontrar Para desbloquear mais coisas E tem umas crateras no mapa Mano, eu tenho certeza Que tem alguma coisa a ver Com aquele buraco que nós achamos lá E o jogo não deixa ela entrar Tá fechado, manja Eu sinto que eu tenho que fazer Mais coisa no mapa, não sei Tem todos os segredinhos Manja Opa, aí tomei 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A bomba! Oh! 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 coelhinhos que bonitinho olha o coelhinho olha o coelhinhos olha o lugar novo aqui a gente não veio legal, vamos lá se mata aí os barcos não tem nada e aí tiozão, solitário aí tá difícil a vida, né a gente entende, irmão nossa, nossa, nossa vacilão ah, jogo deixa eu ir pra lá jogo não deixa chegamos no limite não deixa eu ir pra lá Vamos lá. Esses caras aqui não adianta bater, não acontece nada, né? Mas vocês, adianta. Ô, louco, 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 louco. Não ativou, mano. Agora ativou. Cara, que loucura. Esquilhinhos. Que loucura. Que loucura. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Pra cá e você pra cá? Não é isso? É que eu não sei qual caminho Bom Bom, ali ele tá virado pra menina Ali ele tá virado pra lá Pra lá e pra frente, mano Tá certo, não tá? É que eu não sei também qual que é o primeiro, qual que é o segundo Qual que é o terceiro, né, mano? Mas, ó, virado pra cá, pra menina Virado pra lá, pra galera Você, eu acho que é virado pra cá Tá, pra lá Pra cá Pra cá E você virado pra mim, certo? É Você já viu o que está no além Nós Nós precisamos de ficar aqui Para documentar essas histórias invioláveis Aqui está Aqui está Você provavelmente vai ser um de nós. Como você era, traitor. Você busca um pacto com esses malditos. Ok. Deixe seu destino interrompido. Mano. Mano. Música 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 O que você está fazendo? Cara, que demais, velho! Nossa, ela é a menininha! Eu... Eu conheço isso. Eu conheço esse som, essa música. Nossa, maluco! Vamos, eu vou te ajudar, amigão. Olha a música, mano! Ai, meu Deus! Eu não acredito que eu estou jogando isso, mano. A gente fez react disso aqui, galera. Eu vou te ajudar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, ancestral, você viu o que nós fizemos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, o bichinho está quebrado de novo ali, ó. Tchau, tchau. 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 Será que tem que fazer duas vezes? Acho que não, né? Bom... Não, não é nada demais... Pô, mas aquele bagulho que apareceu no mapa lá foi louco, hein? Mas agora a gente ferrou a vida da mulher... Bom... Certamente... Vamos ter mais exploração, né? Pô, galera... Descobrimos bastante coisa hoje, hein? Pô, sério não? Queria saber de vocês se vocês têm interesse em mais conteúdo desse jogo... Porque pra mim esse aqui ia ser o último vídeo, cara, que a gente ia gravar, saca? Só que, pô, mano, descobrimos tanta coisa, cara... Que eu quero continuar explorando, mas vai de vocês, tá? Não se esqueçam de deixar o like, clicar no botão Hypar, que isso ajuda muito o meu trabalho. Pessoal, obrigado por tudo, beijo no coração e... Eita, vai ficar na cabeça. Valeu!